Eu sigo em frente no caminho que Deus ensinou Com a mão no arado eu vou sem olhar pra trás E pela estrada existe colisão Pois eu vou pela contramão e vou continuar Ser cristão é pra mim ar sempre na contramão Do sistema que vai contra as leis da salvação Ser cristão é estar pronto para prosseguir No caminho estreito que leva até o céu Eu vou seguindo Não há barreira que possa impedir que eu consiga na jornada Sigo a Jesus até o final Ele se caixa mandando pra você Porque o caminho certo é você quem faz Deus já te deu, pode crer a direção Depende de você vacilar pra acreditar Rapaz, é você quem faz Se desarme então porque ser um cristão É andar na contramão Pare, escute e não discuta Aceite e creia nesta solução Eu vou caminhar sempre na contramão Pode crer na contramão Vem nessa irmão Ser cristão é estar pronto para prosseguir No caminho estreito que leva até o céu Eu vou seguindo Eu vou seguindo Não há barreira que possa impedir que eu consiga na jornada Eu sigo a Jesus até o final Eu sigo a Jesus até o final Não há barreira que possa impedir que eu consiga na jornada Eu sigo a Jesus até o final Não há barreira que possa impedir que eu consiga na jornada Eu sigo a Jesus até o final Olha que eu então te vejo lá no céu Não há 반� �ma Não há barreira que possa impedir que eu consiga na jornada Não há barreira que possa impedir que eu consiga na jornada Tchau, tchau.